Trazer aqui pra vocês um dos momentos em que a Gisele vai pra cima do Sasha Rola alguns comentários ali que com certeza vai repercutir bastante E a gente vai acompanhar então esse momento aqui Claro, não esquece, sempre deixar o joinha já no começo do vídeo pra você não esquecer Quanto com o apoio de vocês aqui, hein A gente tá trazendo todos os melhores momentos A gente já trouxe também o bate-papo com o eliminado Zé Love Tá aqui no canal inclusive, ok? Então você pode ir lá dar uma assistida e conferir alguns momentos Bora ver Coitada, coitada, coitada Nossa, sendo machista de novo Sendo machista de novo Eu posso ficar 10 anos sem transar Porque o problema é meu Olha aqui, ó Falando que eu fiquei um ano e meio sem transar Porque mulher só se abriu pra isso, né Por isso que eu fico novinha de 21 anos Que é mais fácil você manipular 20 anos pra manipular Porque eu sei exatamente o que você faz Fala baixinho aqui pra ela gritar e pagar de doido Eu sei exatamente Eita, depois da cara Gisele ficou pé da vida ali, hein Teve muitos momentos que ela Eu achei que ela ia bater no Sasha, cara Sinceramente Teve muitos momentos ali que eu achei que ela ia bater no Sasha Porque é provocações, cara Ela vai pra cima do cara O cara vai provocar ela, obviamente Porque, pô, ela tá Né, pô Quase no dedo na cara do maluco Então, coisas assim Eu acho que faz parte, né Acontece É do jogo Provocações tem que existir Senão também é sem graça até de assistir Concorda? Obviamente tem coisas e coisas, né Há limites Há limites que a gente enxerga Quando é ultrapassado Mas até aí tá tudo ok Tudo tranquilo Obviamente a Gisele passando vergonha Teve vários momentos ali Que ela passou uma vergoinha Que vai virar meme Mas é isso daí A gente segue acompanhando